Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC Eu já começo esse vídeo falando pra vocês que eu tinha falado, né? Que eu tava meio doente E hoje eu acordei um pouco pior, cara Vamos ver se pegando um sol ou ficando um pouco na piscina melhora Que tá brabo, se liga na minha voz espanhosa A Vênus, o Miguel e a Manu e o Fernando estão vindo pra cá Já tô enchendo a piscininha do Guiguel Vamos ficar um pouquinho na piscina Hoje é sábado, mais um dia Ai, ai, que delícia É o que tem pra hoje, ficar em casa aqui na piscininha, em família Minha mãe também tá um pouco doente, cara Ficou eu e minha mãe doente junto Brabo Mas daqui a pouco a gente melhora Tá brabo É isso, pessoal Bem-vindos a mais um vídeo Já clica em gostei aí Clica em gostei agora aí pra você não esquecer Que vai ser um vídeo legal Um vídeo com piscina que vocês gostam Um dia de sol, muito alegre Se você é novo aqui, se inscreve Meu nome é Luano Avic E eu já te adoro porque você chegou aqui agora Então segue o vídeo Ei Já acendi a churrasqueira, meu irmão Já acabei de acender a churrasqueira Vou botar umas carninhas pra passar aqui Tudo de bom, né A melhor coisa que tem é você ficar em casa Nesse Rio de Janeiro é perigoso Ficar em casa com a sua família Queimar uma carninha Tomar um banho de mangueira Pular na sua piscininha Churrasqueirinha aqui Na humildade Sem muito luxo Que é assim, galera A gente é feliz com o que a gente tem, entendeu? A gente não tem um casarão A gente não tem um piscinão A gente não tem uma churrasqueira irada Mas todo mundo pode se divertir com o que tem, ó Churrasqueirinha simples Piscininha simples E a gente se diverte com o que a gente tem O que importa é sempre estar junto Da família E todo mundo se respeitar E ficar juntinho Certo? É isso, amor? É Tô falando aqui que a gente não tem luxo Mas a gente se diverte com o que a gente tem, né? O que importa é estar todo mundo junto com a família É verdade Quase deixei o coração todo cair Ai, ai que eu não faço, hein? Eu tô filmando Eu fico filmando querendo fazer as coisas Pra mostrar pra vocês E derrubo tudo, tá vendo? Passar um paninho aqui Limpar isso aqui pra botar as coisas Forrar, botar uma toalha Ponto isso o carvão aqui tá Quase bom Quase bom não Acendi agora, na verdade Daqui a pouco o Céline vem aí Vênus, Fernando, Mimim Nossa, mano Olha o tamanho do meu cabelo Tá tudo pro alto O sol já foi embora Vai dar 4 horas da tarde Amanhã a gente vai ficar Amanhã a gente vai vir mais cedo Pra cá pra fora Pra pegar o sol da manhã Que o sol da manhã fica em tudo aqui, ó Fica o maior solzão Agora o sol já tá escondido ali, ó Mas mesmo assim dá pra aproveitar Olha o Kiko, gente Doido pra vir aqui pra fora Você quer vir pro churrasco, filho? Tadinho Cadê você, filho? Cadê você, filho? Já começamos aqui Vamos botar uma tijal Coraçãozinho Linguiça de frango Linguiça de porco Brasinha daqui a pouco Tá aumentando mais Já tá bem quente a brasa Você parece que é meio maluco, ninho Eita O Kiko fica boladão, mano Olha o churrasco O que que deu, ó O selinho chegou-se Todo mundo Tô com febre Ah, amor Você sentou na minha cadeira É minha, pô Seu marido tá doente Pega outra lá, mano Galera Fala, meus lindos Hoje é domingo Segundo dia de churrasco Aqui na minha casa Sobrou carne de ontem A gente vai fazer de novo O que que eu vim aqui dentro pegar Que eu tô esquecendo, meu Deus O que que eu vim aqui dentro fazer Ah, peguei a minha caneca Vai, filho Tadinho O que que fica doido pra ficar lá no churrasco A gente não deixa ele lá Porque Ele não sossega Ele não fica latindo E tudo mais Cadê minha caneca, gente De cerveja Cadê minha caneca de cerveja Oxe, cadê minha caneca Cadê minha caneca Será que está aqui na cristaleira? Ah Estava na cristaleira Ele tá quase quebrindo o troço Mano, o que tem pra hoje é isso Vem, filho O que tem pra hoje é isso Churrasquinho de novo em família Sábado e domingo Churrasquinho de família Tem coisa melhor? Não tem coisa melhor que isso, cara Família é tudo de bom Ô família Ô família É tudo de bom Hoje a irmã da Paula também tá aqui Churrasco já tá saindo A velhote de qualidade A velhote de verdade A gente tá aqui Velhidade Ah, a velhidade A velhidade Ah, sai fora O lado da alegria Olhar só Olha só Aqui é o lado da alegria Também, hein O lado da alegria Muito alegria Pedirei a uma porção de carne que o Fernando trouxe Hoje eu tô almoçando aqui Arroz, farofa E churrasco, é a melhor coisa Pai, bebê Cala a turma Só não me pede Nossa, galera Já cortou, já passou ontem Hoje é terça-feira Hoje é terça-feira Ah, eu tô aqui no escritório Eu tava jogando, maluco Um jogo que eu baixei hoje Pra jogar com os meus amigos Os meninos, o Selim E os outros amigos que vocês não conhecem A gente baixou Cavaleiros do Zodíaco Um jogo online de RPG Muito maneiro A gente tava jogando até agora, maluco Tô a tarde inteira jogando São meia-noite e cinquenta Meia-noite e cinquenta E sabe o que eu acho engraçado? Eu posso ficar aqui cinquenta dias No escritório sem parar direto Que o Kiko fica aqui comigo Olha, gente Ele já tá dono ali do chinelo Ele é muito companheiro Teve uma hora que eu fui lá embaixo Pringar meu colírio Aí a Paola tava na sala Vendo novela E ela falou Amor Você vai dormir agora? Eu falei Não, tô jogando lá com os meninos Daqui a pouco eu desço Aí ela Poxa Por que você fica lá em cima E o Kiko fica lá com você? Ele nem fica comigo Eu acho isso muito engraçado Porque tipo assim Dizem que o cachorro escolhe o dono, né? Então ele me escolheu, cara Ele morou a vida inteira com a Paola Mas aí quando a gente casou Ele me escolheu como dono dele Ele é muito companheiro Aí ele fica aqui comigo Né, Kiko? Agora eu vou querer pegar meu chinelo pra descer E ele não vai deixar Já tá ali rodo de novo, tá vendo? Agora eu vou descer E amanhã eu falo mais com vocês, né? Eu preciso gravar um vídeo Pro meu canal, cara Meu canal já tá uns dias sem vídeo Porque essa semana foi muito corrida, cara Gravei com a Manu bastante Gravei VDC Fui no YouTube Space Vocês viram aí nos vídeos passados Como é que minha semana foi corrida E hoje eu fiquei jogando No sair desse vício E aí não gravei Mas amanhã Eu prometo que eu vou gravar No meu canal Quero gravar um vídeo nesse cenário aqui Botar a câmera aqui em pé E vou gravar alguma coisa Nesse cenário aqui Esse cenário ficou bacana, né? Pra vídeo Tenho que botar o meu livro aqui em pé também depois Aí ficou bacana Um cenário aqui E outro cenário aqui Tem dois cenários pra vídeo Agora vambora, garotão Vamos devolver meu chinelo Que eu vou descer Um eu já consegui Agora vamos tentar pegar o outro Eita, eita Consegui É meu, velho É meu chinelo Vambora Um dia eu vou entender Que problema mental que ele tem Que ele só pode ser doido, né? Tá cheio de mosquito aqui Ah, mano Hoje eu também fui picado por uma abelha, cara Eu tava aqui no escritório A Paola me zoou tanto, gente Que eu fui picado por uma abelha Vou mostrar pra vocês Peraí Acende luz Vou mostrar pra vocês Acho que não vai dar pra ver, não Amanhã de dia eu mostro pra vocês Deve estar amado Ah, não Eu tirei foto Se liga nessa foto aqui, ó Picado de abelha que eu tomei Mano Doeu muito Eu nunca tinha sido picado por uma abelha Caraca, vocês não tem noção Quanto dói Nunca queiram ser picados por uma abelha Dizem que picado de marimbondo dói mais ainda Tá ligado Desliguei tudo Agora eu vou descer Tomar um banho Né, garoto Ó Ninguém na rua Silêncio total Quase uma hora da manhã Melhorei um pouco, gente Na verdade eu já melhorei bastante até Só tô com um pouco de Um pouco de catarro Sei lá, essas coisas, né Agora eu vou Opa Bom, bom E amanhã é um novo dia Amanhã acho que eu vou gravar vídeo com a Manu Amanhã eu tenho vídeo pra editar também Quero gravar pro meu canal Tudo bonitinho Pra deixar o canal em dia Que vocês precisam de vídeo, né Ah, moleque Então Vamos fazer ficar de dia Vamos dar aquele corte Que vocês gostam Então Vamos lá Vou fechar a porta E vai ficar de dia Vem cá, filho Vamos fazer ficar de dia Vamos fazer ficar de dia Peraí Primeiro eu tenho que botar a ração dele pra dentro Que vai ser luta ou luta Vem Vamos lá Ah, a ração dele já tá lá dentro Então vamos lá Vamos fazer ficar de dia Kiko Junto comigo Agora galera Eu vou fechar a porta E quando eu abrir Vai ficar de dia Pronto Prontinho Já tá de dia Simples assim Opa Quase que eu caio Prontinho Nossa Que dia de sol bonito Que se inicia Né, meu filho Caraca, maluco É muito bom fazer o tempo passar assim Né, não piscar de olhos Vem cá, meu filho Vamos subir, vamos Vamos subir pra papai trabalhar Você ajudar o papai a trabalhar A gente vai trabalhar junto Né, meu filho Nossa, mano Olha que solzaço Como o sol veio rápido para a nossa vida Olha, acabei de filmar pra vocês Tava tudo escuro E agora já tá tudo claro Eu sou o mestre Eu sou o mestre da mágica Mestre da mágica Só dá um corte Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Ih, que é isso Michael Douglas Ih, não liguei o disjuntor Rapaz, eu acho que hoje Acho que hoje dá uma piscina, hein O que vocês acham? Hoje dá uma piscina, hein Dá um sol, rapaz Ai, meus lindos Nossa, mano Tá mó solzão mesmo Cê é louco, mano Acho que hoje rola uma piscinite Não rola piscina, não Eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar, gente Não rola a piscina Deixa eu ver como é que tá minha cara Até bem bonita, como sempre Bem... Bem máscula Bem gata Preciso fazer essa barba Tô preguiça ответa um apóstolo Tinta, 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 tinta Legenda Adriana Zanotto